Nesse final de semana, o barco estava sozinho, vazio, encalhou, porque se soltou de uma coisa chamada amarração. Veja. A embarcação acabou presa nos rochedos da Praia da Barra, um dos cartões postais da capital baiana, e chamou a atenção dos turistas. Muita gente parou para tirar fotografia. Quando eu passei aqui, eu achei que isso fosse um monumento da cidade. Aí eu falei, na volta eu tiro. Agora eu estou chegando aqui, o pessoal já está até tirando. Primeiro achamos que era histórico, depois falamos, nossa, será que tem alguém, né, alfragado, mas aí alguém que parou só, encalhou ali o barco. É diferente, tínhamos que levar foto, né, para ver. O dono do barco observava preocupado. Ele contou que a embarcação estava atracada numa marina, a cerca de seis quilômetros dali. Foi o que aconteceu, senhor? Foi o capô da amarração lá em frente à capitania e veio dar na praia aí, com a maré, com o vento. De que horas, mais ou menos, isso aconteceu? Tenho a noção, deve ter sido de madrugada. Em cima do barco, um mecânico tenta ajudar, mas o mar está agitado e o homem quase é jogado na água. Eles amarram o veleiro à outra embarcação para tentar rebocar, mas não dá certo. Todo o material que estava dentro do barco foi retirado. Mesmo assim, o prejuízo foi grande. O mastro e o leme foram quebrados e o casco ficou danificado. Uma perda material só não significa nada. O barco, a vela tem estilo...